E que bom alimento disfarçado de sorvete. O Verão Vivo pede muita movimentação. E quem pede passagem aqui na rede Bandeirantes de televisão agora é a campeã brasileira de ginástica aeróbica na categoria individual feminina. Ela também estará dando aula só pra você no próximo Verão Vivo na Praia da Enseada, no Guarujá. Aula com campeã tem muito mais sabor. 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 O passaporte, por favor. Samoa, leveza total. Próximo. Super na moda. Aê, brother. Tá lindo. Cores chocantes. Oi, é. Acho que o amigo desembarcou em praia errada. Nova coleção, Samoa. O seu passaporte para o verão. E vitória! Eu bebo o blitz. Eu bebo o blitz. Eu bebo o blitz. Eu bebo o blitz. Estou vivendo. Toda conquista merece um blitz. Eu bebo o blitz. A bebida saudável da Xambucina. Estou vivendo. Este é o nome do cartão de crédito mais aceito no país. E o que oferece o maior número de benefícios. Com este outro nome, você tem também o melhor que um banco pode oferecer em atendimento e serviços. Agora, para este cartão ficar completo, só falta um nome. O seu. Vem pra caixa pegar o seu crédito. Vem pra cá. Prestigio Esporte. É adição de cabelos naturais. Uma nova tecnologia. Interface BH 224-6709. Carapelas, guindastes e transportes. Há mais de 20 anos, sua melhor solução em transportes e guindastes. Valorize ainda mais o seu imóvel com a Conservadora Mundial. Profissionais em administração e conservação de condomínios. Limpeza em bancos, escritórios e indústrias. Conservadora Mundial. 10 anos de bom atendimento. Jacui 1332, fone 444-4677. Em janeiro, Futebol Masters ao vivo de Miami. Copa Pelé 91. Boa noite. Deve ser votada amanhã uma nova medida provisória sobre a política salarial. O presidente Collor está chamando deputados e senadores à Brasília numa convocação que vai custar quase um bilhão de cruzeiros. Junto com a medida, vem aí um abono salarial, mais escalonado. E mesmo assim, só para janeiro. Enquanto isso, o comércio faz o balanço das vendas de fim de ano. E os deputados brasileenses têm muita dificuldade para começar a trabalhar. Estas são algumas das primeiras notícias de hoje. O primeiro dia útil desse 91 que a gente espera que seja um pouquinho melhor do que dizem por aí. Atenção, porque o Jornal da Noite está começando. Veja agora como vai ser o tempo amanhã em todas as regiões do país. No sul, o céu vai estar nublado com chuvas ocasionais no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Devido a uma frente fria. No Paraná, vai ocorrer aumento da nebulosidade e pode chover. A temperatura varia de 16 a 31 graus. Na região sudeste, céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas à tarde em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. No Espírito Santo, tempo bom com céu parcialmente nublado. Temperatura mínima de 18 e a máxima de 34 graus. O presidente do Banco Central, Ibrahim Eris, garantiu hoje que o governo vai começar a pagar 30% dos juros da dívida externa nos próximos dias. O embaixador Jório Dauster, negociador da dívida, viaja para Nova York na semana que vem para reiniciar o diálogo com os credores. Veja agora como ficaram os índices do mercado financeiro no primeiro dia útil do ano. No overnight, a taxa ficou nos 27% ao mês. O dólar no câmbio oficial ficou em 172 cruzeiros e 50 centavos para a compra e 172 cruzeiros e 60 centavos para a venda. No câmbio paralelo, o dólar na compra ficou nos 186 cruzeiros e venda a 190 cruzeiros. O ouro continua em alta. O grama fechou valendo 2.354 cruzeiros. No mercado de títulos prefixados, as taxas oscilaram em torno dos 1.170% ao ano. O BTN fiscal para amanhã vale 106 cruzeiros, vírgula 24,81. O presidente Collor chama os deputados e senadores de volta à Brasília para votar a nova medida provisória sobre a política salarial. A novidade é um abono escalonado, mas que só vai valer para o mês de janeiro. E no Rio, os familiares dos funcionários do Lloyds retidos em diversas cidades do mundo fazem um protesto. Essas e outras notícias você vai ver logo depois dos comerciais. Seu caso me lembro do Fernando. Só reclamava dos carros que tinha, verdadeiras carroças. Esquentavam por qualquer coisa. Resolvi o problema com o Bardal Radicou. Bardal Radicou mantém a temperatura estável e reduz o desgaste do motor. Fernando não anda mais chiando por aí. Está bem mais tranquilo. Agora o rapaz não esquenta mais. Tudo anda bem com o Bardal. A loja Lua de Mel é hoje uma tradição. Vende peças e conserta sua panela de pressão. Em louças e alumínios, os menores preços e a melhor qualidade. Lojas Lua de Mel, Paraná 502 e Amazonas 852. Atenção. Não fique sem televisor. A Cromatel empresta um TV em cores enquanto conserta o seu. Cromatel 332-2000 Você pode acreditar. É liquidação mesmo. Porque o preço das etiquetas foi cortado pela metade. É liquidação de fato. Porque é todo o estoque e em todas as lojas. É liquidação como era antes. Porque só para pagamentos à vista. Liquidação Jonag. Para você voltar a acreditar em liquidação. Confira. Porque é só nas lojas Jonag. Amsterdã. O que é o Hair Club? Hair Club é a mais avançada técnica de tratamento capilar da América Latina. Então, vamos conhecer o Hair Club. Uma clínica altamente moderna e especializada no tratamento e no combate à queda dos cabelos, caspa, seborréia, micose, oleosidade, cabelos anêmicos e traumatizados e cirurgia plástica da calvície. Hair Club. Seu cabelo. Sua personalidade. Hair Club. Simples Red. A maior revelação da música pop dos últimos cinco anos em The Best of Simply Red. The Best of Simply Red. Um lançamento WA Discoban em discos e fitas. Jornal da Noite. Oferecimento. Vanespa Forte Completo. Em linha Ford 91. Já no seu distribuidor forte. O Congresso Nacional vai trabalhar no recesso. A convocação extraordinária sai no diário oficial dessa sexta-feira. A principal tarefa é o exame da medida provisória sobre os salários, que deve ser editada amanhã. O governo vai reafirmar que não aceita a volta da indexação. Serão permitidos apenas dois reajustes salariais por ano. Continua valendo o princípio da livre negociação. Este mês, os trabalhadores em empresas privadas devem receber um abono de acordo com a faixa salarial. Para quem ganha até 12 mil cruzeiros por mês, 12%. A faixa entre 12 mil e 36 mil cruzeiros vai receber 9%. Entre 36 e 60 mil, 7%. E de 60 a 120 mil cruzeiros, 5%. A convocação extraordinária do Congresso vai custar quase um bilhão de cruzeiros aos cofres públicos. Os deputados e senadores devem se apresentar ao trabalho até quarta-feira. E o presidente do Congresso, Nelson Carneiro, politicamente acredita que eles vão comparecer. Eu sou um homem prático. Acho que, embora muitos senadores e deputados estejam viajando, alguns no exterior, depende do prazo da convocação. Acredito que no primeiro dia, no segundo dia não tenha, mas dentro de alguns dias é possível que haja número. A violência na Grande São Paulo. De sábado até ontem foram registradas 21 mortes. A polícia militar registrou também 210 agressões e 320 assaltos. Hoje, quatro homens levaram 690 mil cruzeiros de um carro que estava estacionado no Shopping Center Norte. E a polícia rodoviária registrou mais de 600 acidentes nas estradas estaduais. 38 pessoas morreram e mais de 500 ficaram feridas. Agora você acompanha as outras notícias que foram destaque nesta quarta-feira. Os Lloyd Brasileiro realizaram um protesto no Rio. Elas exigem uma solução para os 250 tripulantes da companhia que estão presos nos navios retidos na Holanda, Canadá, Nova Iorque e Alemanha. É que a empresa não está conseguindo saudar as dívidas. E com isso, os navios estão presos nos portos. A direção da Lloyd informou as famílias que está dependendo de um empréstimo do governo federal para pagar o que deve. E assim, liberar os navios e os tripulantes. Foi enterrada hoje em São Paulo a menina que morreu soterrada ontem num desabamento na periferia da capital. Roseli dos Santos tinha 5 anos. O pai da garota responsabiliza a Sabesp por não ter atendido a reclamação de uma infiltração no terreno. Tudo esse negócio aí foi a Sabesp. É que choveia, nunca aconteceu isso aí. E já tem 6 anos que eu moro aí. Não foi a chuva? É, não foi a chuva. Foi vazamento? Vazamento. Hoje os técnicos começaram as investigações. A Sabesp alega que não tem registros de vazamento na região e promete conclusões em uma semana. O que consta para a gente é que houve uma solicitação para mudança, um serviço de mudança de cavalete de local. E não consta vazamento. Protesto nesta quarta-feira em Cubatão. Os moradores da Vila Parise que está em processo de extinção querem que as autoridades também providenciem casas para as pessoas solteiras. A Vila Parise já foi conhecida como Vila da Morte por causa do alto índice de poluição. A prefeitura resolveu transferir as famílias do local porque muitas crianças nasciam com anencefalia, em consequência das substâncias tóxicas no ar. Os moradores que não receberam ajuda, na maioria solteiros, fizeram uma passeata de 7 quilômetros pela estrada Guarujá-Cubatão até a prefeitura para pedir casa para todos. A Câmara Municipal de Diadema está parada. É que 11 dos 20 vereadores estão obstruindo as sessões. Hoje faltou o quórum pela segunda vez e a oposição exige a libertação de dois vereadores que estão presos. Romildo Raposo e Manuel Boni são acusados de participar no último dia 11 do conflito que deixou duas pessoas mortas e 103 feridas durante a desocupação de um terreno em Diadema pela polícia militar. São Paulo já está cobrando o IPVA, só que ninguém sabe quanto e nem quando deve pagar. As estatais que poderão ser compradas por trabalhadores em sistemas de cotas. É o primeiro dia de trabalho da Câmara Legislativa de Brasília. Ele foi meio tumultuado. Faltava tudo. Estas e outras notícias você vai ver já já depois dos comerciais. Estas e outras notícias você vai ver já depois dos comerciais.